A Câmara Municipal de Osasco conferiu placa comemorativa para a Paróquia São José, localizada na zona norte do município, pelos 50 anos de existência. Para receber a homenagem em nome da igreja, o pároco Marco Antônio Fuchal esteve na Câmara na noite da última terça-feira. É uma alegria poder receber esta homenagem em nome da Paróquia São José. Uma paróquia muito abençoada, 50 anos de história e que a gente assiste o trabalho de Deus, da graça de Deus naquele lugar. Para mim foi uma grande alegria poder estar aqui e fazer esta justa homenagem ao povo, tanto da Vila São José, Vila Irosa, Vila Jardim Mutinga e um pedaço também do Jardim Marieta. Esta paróquia é uma paróquia que tem me dado grandes alegrias ao longo desses anos todos. Fuchal comentou ainda sobre os desafios enfrentados pela paróquia. A nossa Zona Norte é conhecidamente um lugar que está necessitando de grandes atenções. É uma região com muitas carências. Eu fico contente de poder ter a oportunidade de ser porta-voz daquelas pessoas. O vereador Rogério Santos foi o responsável por presidir os trabalhos. É uma honra poder celebrar 50 anos de uma igreja que durante todo esse tempo presta, não só prestou, mas presta um excelente serviço aos nossos munícipes católicos que ali participam. Então eu me senti realmente lisonjeado, honrado de poder presidir a essa sessão solene. Ao justificar a honraria, o vereador De Paula elogiou o trabalho realizado pela paróquia para o desenvolvimento religioso e evangelização do município. O padre Marcos Fuchal tem um destaque muito grande. Quando eu conheci a paróquia São José, já estava o padre Marcos Fuchal e ele tem trabalhado, tem dedicado, tem transformado muito a vida das pessoas aqui na nossa comunidade São José. O vereador Tinha de Ferreira compareceu ao evento e ressaltou que a igreja não pode ser alheia à política, pois ambos cuidam das pessoas e comentou também sobre o trabalho de evangelização de jovens feito na paróquia São José. Estabelecida em março de 1969, a paróquia São José é dirigida desde 2002 pelo padre Fuchal e é uma das mais tradicionais da região. A paróquia São José faz parte da minha história, faz parte da história da minha família e eu me sinto muito honrado em poder, junto com meus colegas vereadores, conceder essa placa comemorativa, grande honraria à nossa paróquia que completou 50 anos de um bom serviço prestado a nossa cidade de Osasco.